Você sabe qual é a diferença entre o CFBIO e o CRBIOS? Os Conselhos Federal e Regionais de Biologia formam um sistema onde cada parte cumpre um papel específico. O CFBIO tem função normativa, ou seja, estabelece normas e resoluções que orientam a profissão. Além disso, possui caráter recursal, apreciando e julgando recursos de penalidades impostas pelo CRBIOS. Também cabe ao CFBIO inspecionar os regionais, supervisionar a fiscalização e atuar em esfera nacional. Já o CRBIOS possui função executiva. São eles que efetuam o registro de biólogos, fiscalizam, julgam infrações, aplicam penalidades, cumprem e fazem cumprir normas e resoluções. Os CRBIOS também são responsáveis por esclarecer dúvidas de biólogos e tomar providências em concursos que excluam o profissional. É uma atuação coordenada. Tudo para fortalecer a profissão e defender a sociedade. Conexão CFBIO. Faça parte dessa transformação.